E aí 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 Geralmente quando eu pego aqui eu vou até aqui Não, divide por etapas Exato Vai, pode, pode Mais uma Flexão Agora Esse aqui, né Mais aqui Aponta esses dedos aqui dentro, ó Entendeu? Só nessa parte Aqui, ó Isso Pode fazer, ó Ó Tão pegando em meio, né É, tão pegando em meio Beleza, agora vai lá Beleza, pronto Feito, tá bom? Ah, agora Agora Não se for que eles tivessem Problema não, não para agora, né Geralmente falta então pra mim tudo, né Ó Aqui, ó Não acompanhar O ilho Você viu, ó Aqui Não ficar muito bem de cima e vem Entendeu? Duas vezes? É, do lado de cá Três vezes Três vezes O ilho aqui É O pessoal lá no sué tem muita dor aqui É É Glútiô Miquel 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 Tchau Você tá falando Como é que é por hoje isso, né Reptão 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 Muita casa já tá sem filmar, hein Reptão Beleza E quando você virar, você tem que deixar um anão em cima dela. Entendeu, né? Senão ela vai pensar que você abandonou ela. Nós estamos com a Luna, o nome dela é Teresilda. Ela mora em Mou, na Suécia, e ela veio ao Brasil para fazer uma revisão. Na massagem neuromuscular e fazer o curso de descompressão vertebral. Teresilda, fala para os nossos internautas que visitam o site. O que vocês acham do curso? O curso é ótimo. Está gostando? Muito bom. Fala para o pessoal em relação ao Suécia. O Suécia tem gostado muito da massagem lá? Tem gostado muito. Eu sinto que eu estava fazendo um pouco errado. Agora vão gostar muito mais. Você sabia que a massagem relaxante, o precursor dela era sueca? Sim. Lembra do nome dele? Não, foi você que me falou, Paulo, que ela era sueca. É o Harry Ling, Mr. Ling. Ling, ela era da Suécia. Parabéns, você está num país onde originou a massagem suécia. Relaxante. Nem me interessa de massagem, né? Isso. Agora faz uma floragem final. Você que está deitada aí. Veja só. Não foi relaxante essas manobras aqui na região da lombar? Sim. Como você fez agora de novo? Pode fazer isso aqui, ó. Enche a mão. É. Enche a mão bem, né? Assim. É. Isso. Maravilha. Gostou? Da revisão nas costas? É. Ótimo. Recapitulando, recapitulando. O que você vai fazer primeiro? Vai trabalhar aqui em região? Primeiro aqui. Isso. A lombal. A lombal. A lombal. A lombal? A torácia e a lombal. Como que é lombar e isso é? Lombar. Não sei. Você acabou de falar. Lombal. Coitado. Gente, você mora na sua. Está fofinha na cabeça toda. Beleza. Maravilha. Vou colocar o sutiã dela. Vou cortar meu bem. Vamos virar ela.